A gente vai sentir saudade, Lalesca. Eu não queria ir embora de Curitiba. A gente vai sempre ser amiga, né? Tchau, tchau. A gente vai sentir saudade. Vem sempre visitar a gente, tá, Cláudia? Obrigada por tudo. Seja feliz, amiga. Vou tentar. Juro que eu vou tentar. Alguma coisa me diz que essa sua ida pro Rio não é definitiva. Eu sei. Ah, Alice, eu não sei, não. Eu acho que é, sim. Eu não vou voltar. Não, não vou. Quando o senhor voltar, se o senhor quiser, é claro, o senhor já pode assumir a direção do instituto. Não, 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 isso é muita responsabilidade. Eu já estava velho e eu não dou conta disso, não. Tenho certeza que o senhor vai dar conta. Ô, Tio Zé. A Miriam já tratou de tudo. Tenho certeza que o senhor vai ter suporte, né? Sim. Lucas, eu espero sinceramente que você tenha entendido a decisão que eu tomei. Pra mim vai ser muito difícil perder você e o meu filho. Você vai poder visitá-lo quantas vezes você quiser. E você? Eu vou poder visitá-lo? Claro. Claro que vai. Quando eu estava vindo pra cá, eu fiquei fantasiando Que você iria entrar dentro do ônibus e quando ele já tivesse em movimento você ia pedir pra parar Ia descer e ia vir Correndo pros meus braços Pra ficar Nem sempre as coisas são como a gente Como a gente quer que elas sejam, né, Lucas? Por que não? Por que não, Lucas? E você sabe que não foi. Não foi. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Beleza, vamos, vamos. Deixa a tof, o botonista vai pôr dentro da cara. Vamos. Deixa a tof, o botãoista vai pôr dentro da cara. Vai? Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Vai, 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 vai? A CIDADE NO BRASIL